Boas pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de realidade virtual. O jogo Stifled para a Playstation VR. Eu apenas sei que este jogo era dos últimos que saíram para a realidade virtual. Que valia a pena jogar. Isto parece uma espécie de índia à primeira vista. Eu não sei do que é que o jogo trata. Eu já calibrei mais ou menos como nos virarmos. Daqui de um lado para o outro. Os gráficos não são nada de especial. Podemos pegar os objectos. E o online está online 72. Está bem. Temos aqui acesso ao nível que é a nossa casita. Já disse o nome do jogo Stifled. E... Uma coisa que eu notei é que... Eu não queria estar a dizer que eu sou tipo um cego. Mas se vocês repararem... Eu vi no menu que isto tinha uma coisa de microfone. Eu vou me manter calado durante alguns segundos. E o meu campo de visão vai... Diminuir. E eu através dos meus passos e barulhos... É que eu consigo ver as coisas. Portanto, se eu estiver a falar convosco, vai-me ajudar a jogar isto. Eu vou botar aqui uma musiquinha. Não está aqui ninguém. Pronto. Também não está ninguém. Vamos desligar a água para não gastar. Um patinho. Já estou a ver que isto é objetos com fartura. Podemos pegar neles todos. O que é que temos aqui? Maybe Care. Ou seja... O leitinho e... Outro lado de sobreposição. Ok. Isto deve-se passar em meados dos anos 70. Porque ali a fotografia era de 72. Não sei para quem quer ver isto, mas... Pronto. Outras desgravidas. Não está grave. E esta? Não está grave. Portanto, não. O que eu não vou usar? O que é que temos aqui escondido? Nada. Estamos aqui a perder o nosso tempo. Não há aqui nada para ver não. Espera aí. Isto está muito escuro. Espera aí. O que é que este disco há aqui? Bem. Olha. O espelho. Não nos conseguimos jogar ao espelho. Está bonito. Não tem nenhum cagarão aqui. Ou seja. Espejaram aqui o... Otapelismo. Otapelismo. Não dá para tirar a roupa. Supostamente que é. Este sutiã parece-me igual ao que estava ali a bocado. Ou eu já estou a ver coisas. E aliás, esta música ajuda... Pois é, igual a este sutiã. Eu acho que já tinha visto. Muitos origamis. Pronto para o nosso grande dia. Pois alguém manda. Isto é pequenininho. Happy Teacher's Day. Mulher do professor. Ok. Temos que avançar daqui. Ainda não decidi se ia jogar isto durante 30 minutos. Mas... Vou jogar só um bocadito. Um bocadito assim. Para terem uma ideia do que é que trata deste sutiã. Eu ainda... Isto dá o meu parecer que é um jogo de... Talvez... Exploração. Não sei qual era o objetivo de nos mostrar. Mas é para... Muitas coisas a ver com o filho. Casamente... Eu presumo que seja... Macho, não é? Agora está ali a Rosa, não é? Oh Rose! Está tudo bem? Mais uma casa de baile. As chechas... Ou... Chechas são ricos. Mais uma vez... Não tiveram ali orçamento para meter o nosso reflexo no espelho. Uma bola saltitona de basket. E agora não está aqui ninguém, não é? Pois... Quem me dera ter tempo para ler. Ui! Espera aí! Isto está em português? Isto está em português. Prontos. Não sei o código. Está para aqui respondido. Certeza. Como toda a gente temete. Estas coisas não se acham assim não. Temos para aqui. Nada. Nada. Nadíssimo. O que é isto? Posso escrever? Uma minutinha. Ok. 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 Hum. 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 Mas esteve que aqui. Ok. Ok. A gente me foi mais tarde. Aliás. Isto é um computador. Está tapado. Que é para a gente não ver. Que marca aqui. Mas já vi que aqui o escritório. Não se passa um cubo. Hum. Eu não sei para que é que estou aqui a perder o meu tempo. Isto é aqui para mostrar que aquela bola veio daqui. Deve ser. Ora. Hum. Hum. Isto olha. Está tudo. Isto é o quarto do puto. Não sei se o puto já nasceu. Hum. 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 Onde é que tu andas a rosa? Isto não dá para eu perder. Isto é para me baixar. Rosinha anda cá. Agora vai desaparecer. Quer ver? Pois. Eu já sabia. Aquela foi. Sacana da rosa. Deixa aqui o comer a fazer. E. E vai deixar isto emar. Mas. Hum. Vamos meter isto. Não dá. Isto não é. Não é. Não é. Não é. Pois. Agora não sabe se é mais ser fêmea. Vamos à espera de um bebé. É isso? Oh. Queres carne? Oh. Está aí. Mais uma casa de banho. Estiaste aí três casas de banho. Meu Deus. Está bem. Como é que tu foste ao rosa? O que é que está aqui? Oh. Oi. Vamos lá atender o telefone. Ouviste? Deve ser minha sogra. O que é isto está a fechar? Quer sair de casa? Tem que vestir os sapatinhos. O que é que está aqui na mala? Mais uma hora aí. Desapareces. O que é isto? Vamos tirar o piano. O que é isto? O erice piano. Vamos tirar por aqui. Estou trancado. Ela não. Estava a tocar sozinho. Já estou a imaginar coisas. Não é que há alguma coisa no quintal? Não se passa nada. O que é isto? Oh rosa. Andá fujas. Andá cá. Será que eu sou certo? Já me trancaste esta porcaria. Não sei o que é que estás aqui a querer desenhar mas... Não sei se vais ser uma pessoa... Isto é arte ou apostar. Olha estou a ficar a campinho. E claro que este gajo não corre. Não é? Já vai. Não vou se despegar pelos vistos e não está seguindo na manja da puta. Só por causa disso vou ir aqui para de águas. Não é? Não é? Excelente isto. Não podes passar aqui? Já estou de cá muito. Agora não está lá ninguém queres ver? Mas tu queres ver? O que é que passa aqui? Ah! E... Oh meu Deus. De se alentar que este jogo dá para jogar sem ser em realidade virtual. Mas acho que já deu para vos mostrar o jogo. Eu vou jogar a 1. Vou chegar a isto ao fim. E logo vejo se isto é uma bela surpresa ou não. Se realmente é 1, se não é até agora. Nada especial. Tive que mostrar, avançar um bocadinho mais no jogo para compreender realmente o que é que estava aqui a passar. Eu penso que, não sei se sou um cego ou não, mas... Pronto. Se eu não falar... Não dá para ver o jogo. E se eu falar... Dá para ver... Aqui... Por onde é que andamos. Podemos imaginar. Aqui... Estamos nos gotos. Os canos. E realmente... Agora sim... Faz todo o sentido. E... Aquela primeira parte que eu vos mostrei... Não dá muito bem para mostrar. Não sei quem... Ah! Espera aí. Queres ver que esta gaja me mata? Vamos lá... Olha a parte que está com muito feliz. Emleriado. Hospital saúde E tenga feche que está pronto. E a parte que está achando. És amém. Posso dizer que agora sim o jogo está se tornando bastante interessante. Eu acho que é suposto eu não falar. Estou basicamente a dizer a ele como é que eu estou. Estou a denunciar a minha posição. Também não queria me alongar mais e mostrar o jogo. Acho que já mostrei bastante. Será que nós podemos morrer neste jogo? Ops. Vou experimentar. O cara assusta. Isto não é tão pesadelo. Oi. Como é que é? Será que eu morro? Pois. Era isso que eu precisava saber. Se não morrêssemos não tinha piada. Então vamos jogar aqui tipo... Joguei colchões e... Joguei um bocado ao jogo do gato e do bate. Mas é isso. Vamos agora sim senhor ficar por aqui. Eu sou o Cabralho e... Tchau. Oi. Foi fixe. Fui fixe. Tchau. 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 Tchau.